Kurt, não é com olhar para a câmera, é uma conversa. É, então, Kurt, eu tava aqui pensando. Espera aí, tu tá falando muito baixo, fala mais alto. Eu não vou tentar. Ele não aguenta. Olá, tu tem quantos inscritos no teu canal? Eu tô com 465. Tem batom no teu dente. 465. E tu? Eu tô com 1.900 e eu... Tô tentando de qualquer jeito chegar nos 2.000, mas eu não consigo. Não sei por que eu não consigo. Tu começou o teu canal quando, tu lembra? 2015, já fazem... Não, 2016. Já fazem 2 anos. Eu comecei o meu assim que eu levei, assim que eu tava no nono mês de gravidez, praticamente. Eu comecei a levar o sério. Foi um pouquinho antes do Levi nascer também, em 2016. Poxa, a gente já tem 2 anos de canal, mais de 2 anos. Eu fiz o meu canal em janeiro de 2016. Não, e eu fiz o meu mais ou menos em março de 2016. Se a gente parar pra pensar, por exemplo, a Maria Venturi, ela... O primeiro vídeo dela já estourou. Ela tem o quê? Menos que 2 anos e já tem 3 milhões de inscritos. Mas aí, eu acho que eu sei qual a diferença da Maria Venturi e da gente. Ela é adolescente. Quantos anos a gente tem? 30 e... 35 a gente vai fazer. Então, eu acho que o problema é que a gente é velha. É. Eu acho que é porque a gente é velha. Mas então, por que que... O A até... O A até... O A até... O A até... O ano passado, Porta dos Fundos era considerado o primeiro canal. E todo mundo é mais velho, não tem adolescente lá. Podia lançar umas com gelinho em cima. Gelo é legal. Até pensei... Também podia ser legal. Ao contrário. Só uma ideia. Vou jogar aqui fogo saindo de dentro da montanha. É. Mas eles foram os pioneiros, né? Mas eu acho que o problema, sabe o que que é? É que a gente... Por a gente não ser famoso, a gente não tá sempre trazendo convidados famosos no nosso canal. Que nem a Giovanna e o Benk. Sim. Porque você arrisca muito e investe muito pra tentar alguma carreira internacional. A Fernanda Souza. That's what I like. Eu vejo que tem mania. Tem mania de dormir no escuro. O Rafa... Rafinha Bastos. Olha. Grande Whindersson, tá bom? Whindersson é mistura de... Whindersland. Ninguém sabe. Várias celebridades que têm amigos famosos e sempre estão trazendo gente famosa no canal. Isso chama muita atenção. É. A pessoa mais famosa que eu chamei pra participar do meu canal foi tu. Não, a Maria Venturi. Ah, mas o meu canal tem um vídeo com a Maria Venturi e não deu em nada. Com a ViTube também não deu em nada. Eu sou a Maria Venturi. Sim, saiu a Maria Venturi. Sabe a ViTube, né? Oi, gente. Vim aqui fazer o vlog com o Levi, com o BabyTuber. E quem eu encontro aqui é a ViTube. É. Do Tube e BabyTuber. É, pois é. Então eu acho que o problema não é esse. Então, eu acho que o problema é porque... Sabe aqueles fóruns de discussão? Que você coloca uma coisa e aí os fãs replicam. E eles também pedem, né? Porque os fãs também pedem coisas pra gente postar no canal. Alô, seus lindos. Estou aqui pra mais um. Na Responde. Não. Mas aí a gente não tem fã. Então é isso. É porque as nossas tags são chatas. Não são o que o povo pede. Porque é legal quando a pessoa fala Oi, eu vou fazer um vídeo, 50 fatos sobre mim. Ah, eu vou responder as perguntas que vocês me perguntam. E aí ninguém perguntou nada. Ninguém perguntou nada pra gente. Então o problema deve ser esse. Oi, pessoal. Atendendo há milhares e milhares de pedidos. Ninguém pediu. Eu quis fazer. Não tem pergunta de fã. Ou, mas eu acho que também uma coisa que influencia pro nosso canal não viralizar, não ter viralizado ainda, é porque a gente não faz aquela dancinha tipo o Whindersson. Porque muita barriga eu tenho. Igual a do Whindersson. É. Mas eu não tenho coragem. Ele não é magra, então. Mas eu não tenho coragem de colocar a barriga na câmera. Ele teve. Acho que falta coragem. Que nem MC Loma. E aí, escama de peixe. Aqui tá aí, é bola. Aqui tá aí, é bola. E aí, DG. Escama só de peixe. E aí, brúdio. Então eu não teria coragem. Tu teria? Não, mas a MC Loma, ela teve sorte que ela foi descoberta. O vídeo dela caiu na mão do Felipe Neto. Acho que então o problema nosso é que o nosso vídeo ainda não caiu na mão do Felipe Neto. Cês lembram quando eu fiz o react da MC Loma? E eu falei que ia ser o grande hit do carnaval? E na época tinha, tipo, 200 mil visualizações. Era muito pouca visualização. Pois bem, o clipe explodiu demais. Já tem mais de 14 milhões. E lembra que eu previ que ela ia assinar contrato com o Kondizila? Eu previ aqui, ó. Você vai ver, Kondizila vai contratar no acto. Mas pode ter certeza. Acabou esse vídeo, ela vai estar contrato assinado com o Kondizila. Eis que hoje saiu o clipe de MC Loma no Kondizila. Se cair, viraliza. Tomara que esse caia. Não, sabe que, ó, vamos falar sério agora. Eu acho que o problema, sabe o que que é? Que a gente não mora numa casa bonita. Assim, a nossa casa é legal, tal, pintadinha, tal. Mas o problema é que ela não é uma noção. Só que olha só que interessante. Não, mas esses dias eu tava vendo. Hoje eu tava vendo no YouTube. Peraí, eu não terminei. Pra gente fazer um vídeo tour pela minha casa. Tour pelo meu quarto. Tour pela minha mansão. Tour pela minha mansão. Tour pelo meu closet. Tour pela minha penteadeira. É, mas olha, eu tava vendo hoje mesmo no YouTube. Um tour pela minha casa. Tinha assim, ó, tour pela minha casa e tour pela minha mansão. A capa da mansão era a menina na beira da piscina. E o tour pela minha casa era a menina pobrezinha. Hoje eu tô olhando no espelho pelo reflexo da câmera. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um tour pela minha casa. Vem, meninas. E ali eu boto algumas coisas minhas. Que é a tampa de panela de pressão, ralador, peneira, abridor de lata, a tampa de conta carne, essas coisas. Aqui embaixo, meninas, da minha pia, são as minhas panelas, minhas vasilhas, essas coisas assim. Estou olhando na câmera pelo reflexo no espelho. E chegou a dois bilhões, dois milhões de visualizações. Enquanto que o Tour pela minha mansão tinha, acho que, cem mil. Então, quer dizer, também não é esse o problema. Eu acho que o que falta no nosso canal é só ter paródia. Que nem um bipolar. Que grito foi esse? E o quê? Que grito foi esse? Parece a Pabllo. Que grito foi esse? E o quê? Que grito foi esse? Parece a Pabllo. Batom atrevido. Hoje levantei carente e quero namorar. São canais só de paródia. Mas eu fiz a paródia do Despacito, coloquei o mesmo título e não me trouxe visualização nenhuma. E eu fiz a da Mamadeirinha, que foi a Paradinha, e também não me trouxe nenhum view, praticamente. É, então acho que esse não é o problema. Talvez, sabe qual seja o problema? Talvez o problema é que a gente ainda não fez nenhum funk. Tipo assim, se eu fizesse... Eu te dou minha espiga, tu me dá o teu cural, porque lá na minha casa eu plantei um milharal. Porque agora vou crescer no meu canal. E com esse novo hit, vou bombar o meu canal. Tá, então vamos lá, vamos lá. Vamos decorar isso aí, vamos ver se viraliza. Fala disso, um milharal. Ai, porque eu espirrei, foi tudo naquê na minha. Eu te dou minha espiga, tu me dá o teu cural, porque na minha casa eu plantei um milharal. E esse novo hit vai bombar o meu canal. Uh, 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 vai bombar o meu canal. Eu acho que falta a gente sempre colocar os nossos bichinhos de estimações no vídeo. Estimações. Por que que nem a Kéfera? Lembra que ela ficava usando o cachorrinho dela em todos os vídeos? Oi, oi, gente. Ai, olha que fofura. Eu trouxe as duas filhas hoje pra darem oi pra vocês, meu Deus. Então, mas não dá pra colocar a Kéfera, ela me morde demais, meu Deus. Que bonitinha, Kéfera. Eu acho que falta a gente fazer assim, ó. Ai, que fofinha. Ai, que fofinha. Falte a gente cuspir na boca dela. Vamos cuspir na boca dela. Kéfera da boca. Oh, meu Deus. Eu acho que, na verdade, o que falta é assim. A gente traça a meta. Cheguei a me ser inscritos. Eu pinto meu cabelo de roxo igual o Felipe Neto. Olha aí! Olha o resultado! Por que que ele tá sempre... Ele chegou nos 19 milhões. Ele tá em rumo aos 20 milhões. Por quê? Tudo bem. O Felipe Neto foi o primeiro youtuber. Ele é o pai do YouTube, né? Ele é mais conhecido como o pai do YouTube. Mas ele faz essas metas loucas aí, né? Ele tava com o canal dele caindo, tava estagnado. Daí começou a levantar, levantar, levantar. É por isso. Porque ele começou a inventar esse negócio de pintar o cabelo. Então, assim, chegou nos 100, pinta o cabelo de rosa. Chegou nos 200, pinta de roxo. Mas eu não parei de pintar meu cabelo. Mas aí, sabe qual o problema? A gente é pobre. E a gente não tem apoio de cabeleireira pra ficar toda semana, todo mês pintando o cabelo. Porque se tu for comprar tinta na farmácia, vai ter o quê? Castanho, leto, castanho, ruivo, loiro e vermelho. Cinco cores. De onde eu vou tirar da farmácia verde e limão? Ai, peraí, peraí, peraí. Aqui já tá me mordendo muito. Não dá certo. Eu já sei. Qual é o problema? O problema é porque a gente, olha só, dá até vergonha a noite, ó. Vontade de chorar. Ai, meu braço. Caracas, meu, essa gata é louca. Essa gata é louca. Ela me arranha, me machuca toda. Porque ela é muito louca. Ai, meu Deus, saiu. Não dá trela, não dá corda. Ó, Ruth, eu acho que o problema é porque a gente não tem aquela maletinha igual o esquadrão da moda pra fazer tutorial de make. Hoje eu vou mostrar pra vocês todas as minhas maquiagens. Essa é a primeira gaveta de maquiagem, vocês podem ver que tem mais batom do que tudo. Porque, vamos lá, vou mostrar a minha necessaire. Isso aqui, meu pó, olha o estado do meu blush. Olha o estado do meu blush. Olha com o que que eu passo. Não, mostro o lado certo. Olha só, olha o meu lápis. Meu rímel acabou já praticamente. Aqui, eu só tenho um lápis. Não, aí tu não sabe o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu comigo. pera aí, olha o meu batom. O melhor batom que eu tenho, já até quebrou aqui a tampinha. da Ruby Rose. Olha o que aconteceu comigo. Acho que é isso. Eu peguei e fiz um vídeo chamado eu ganhei, comprei duas necessaires. Aí falei, vou gravar primeiro a necessaire. Tipo assim, o kit sobrevivência e depois a necessaire de maquiagem. Aí eu peguei e fiz o vídeo dessa necessaire aqui, ó. O que eu tenho na minha necessaire 2018. Aí que não desceu, estourou o zíper. Agora ela não fecha, só fica aberta porque o zíper tá aqui estourado. Aí eu ia fazer o da maquiagem. E essa aqui é a minha bolsinha de maquiagem. Então primeiro eu vou abrir essa aqui. Mas eu não consegui fazer o da maquiagem. Por quê? Porque também estourou o zíper. Então ela tá assim, ó. Meu pó quebrou. Sabe o que eu fiz? Coloquei dentro de uma sacolinha plástica. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó o meu espelho. É. Ah, então deve ser isso. Eu acho que é por isso. A gente não tem dinheiro. Meu batom quebrou. Outra coisa também quebrou. Sabe por quê? Também qual é o problema? É porque a gente não tem, a gente é pobre, né? E a gente ainda não ganha, né? De... Que nem os produtos e tal. E a gente não tem dinheiro pra fazer igual o Lucas Neto, a piscina de Nutella. Igual uma outra que eu tava vendo hoje que ela foi numa piscina de granulado. Aí, ó. Tirei minha bota e agora estou pronta para mergulhar na piscina de granulado. E agora é hora de dar um limão nessa piscina. Um, dois, três e... Uma piscina de marshmallow. Meu Deus! É a piscina de marshmallow. A gente não tem esses recursos, assim, financeiros pra fazer esse tipo de vídeo. Que nem o Lucas Neto gastou não sei quantos... Acho que 500 mil dólares, 500 dólares lá nos Estados Unidos naquelas maquininhas de sair, de pegar bichinho de pelúcia. Pode ir, pode ir, pode ir. Confira em mim. Confira em mim. Confira em mim, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. O meu canal, por quê? Porque eu queria fazer vida roots. O que que era? Vida muito louca, viajada, que não sei o quê. Só foi a fazer meu canal que eu nunca mais viajei. Agora imagina se eu fizesse viagem internacional. É. Aí ia mostrar, tipo, que nem a Jana Make. A Paris, a Kéfera. É. Ai, eu em Londres. Eu em Paris. Ai, agora eu vou pra... pra Ushuaia. O fim do mundo. Ai, ai, depois, duas semanas depois, aí eu já tava onde? Tava, deixa eu ver. Na Indonésia. Aí depois mais uma... Caribe, aí... Só pode ser isso, então. Sabe por quê? Porque, assim, a gente tem uma câmera boa, a gente... O áudio nem sempre tá bom, mas tudo bem. Tudo bem que a gente que edita, mas eu já vi edição. E, ó, eu vou te falar. Às vezes, eu falo muito porque eu fico com um desfocado, ou não? Ai, caramba. Ai, caramba. O desfocado, ou não? Ai, caramba. Acho que o que falta pro meu canal é fazer um sanguizinho igual da Fernanda quando ela engasga, assim. Isso eu também já aprendi a fazer pra ver se esse é o problema e não é o problema. Então, a gente edita nossos vídeos, a gente tem uma câmera boa, a gente... Vai ver, só vai dar eu. Você vai ver se alguém vai arrasar mais que eu. Procura sempre, sabe, fazer um vídeo legalzinho, editar do nosso jeito, com a nossa cara, com a nossa verdade. Mesmo assim, não rola. Não cresce. A gente não ganha inscritos. Eu ganho 10 inscritos por semana, por mês, por mês. Ah, tu sabia que eu recebi uma carta do YouTube? Um e-mail... Uma carta não, né? Uma carta eletrônica. Um e-mail do YouTube falando que eu tenho até o dia 20 de fevereiro. Hoje é que dia? Hoje é dia... Hoje é dia 13 de fevereiro. Eu tenho 7 dias pra ganhar 600 inscritos. Vai. Digamos, eu tô com 465, então eu tenho que ganhar 13... 300 e alguma coisa, vai. 325. Aí... Pra poder continuar recebendo as monetizações. Quanto foi mesmo que tu viu que eu tinha pra receber de monetização? 18 dólares, eu acho. Não é porque eu sou rica! Eu tô 2 anos tentando chegar nos 100 dólares. Que eu achei que eu fosse conseguir em menos de 2 meses. Mas de 2 em 2 anos sacar 100 dólares é embaçado. Aí falar assim, ah, mas... você tem que persistir, né? porque você tem que corretar o seu sonho. O meu sonho é ficar famosa no YouTube. O meu sonho é ficar famosa no YouTube. Eu dependo das pessoas. Aí você vai ver, no meu Facebook eu tenho mais 3 mil amigos. Porque aí pensa assim, mas o que tá faltando é divulgação. Todo vídeo que eu posto, eu coloco lá. pessoal, se inscrevam no meu canal. Pessoal, curte. Você não se inscreveu ainda? Duas curtidas. Fácil, tal, tal, tal. Bom, eu já fiz blog. Se você procurar blog, canal VidaRuts tem. Se você procurar Instagram, canal VidaRuts tem. Eu coloquei no meu Instagram oficial, Ruth, eu não sei a ganderline, canal VidaRuts tem também. E, se você me jogar no Google, canal VidaRuts vai... O que mais tem a miniatura? Porque no meu canal deve ter uns 200 vídeos. Mas, não chega a 2 mil inscritos. Qual é o nosso problema? Não sei. A gente não sabe. Por que o nosso canal não cresce? Também não sei. Acho que eu vou perguntar, fazer uma enquete. Se você sabe por que o nosso canal não cresce, escreva aqui nos comentários. Nós fazemos as vinhetas, nós editamos, nós filmamos, a gente mesmo se filma. Nós temos uma equipe. Nós temos uma equipe de produção audiovisual dentro de nós mesmas. Ela com o canal dela e eu com o meu. Então, o meu canal, eu edito, eu gravo, eu edito, eu faço roteiro, eu posto, eu divulgo, eu canto, eu interpreto, eu faço tudo. Bom, gente, ajude a mudar essa nossa realidade. Compartilhe esse vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal. Se inscreve, para. Você ainda não se inscreveu. Ó, a gente vai esperar dois, três segundos para você se inscrever. Botãozinho vermelho aqui, ativa o sininho também. Já se inscreveu? Se inscreveu no canal dela? Agora se inscreve no meu, canal Vida Roots. Então tá, vamos esperar que vocês nos ajudem a chegar, pelo menos, na plaquinha de prata que é a de mil inscritos. eu, gente, eu juro que no dia que eu chegar no um milhão de inscritos, eu vou dar uma festa e a gente vai sortear fãs para a nossa festa. Porque uma coisa que eu acho muito ingrato também, são youtubers que ficaram famosos e não convido nenhum anônimo para participar do canal. Se a gente chegar nos cem mil para receber a nossa primeira placa, a gente já convida alguém que for, que já, no caso, vai se tornar nosso fã para vir gravar com a gente e a gente vai dar um follow no vídeo desse fã. O que é follow? Um upgrade. Meu Deus. Gente, então é isso aí. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, ajuda a gente, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Deixa eu ver se falasse agora já. Não tava filmando. Tá zoando?